Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Concentre-se no som da minha voz. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Um momento em que o externo desaparece. Um momento em que o externo desaparece gradativamente. Se inscreva-se. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração. Cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal. Cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Perceba. Perceba seu corpo. Diferentes sensações se espalham gradativamente. Apenas você. Seu corpo. Seus pensamentos. Pensamentos que dão espaço para percepções. Sensações. Sensações. Sensações de bem-estar. Uma prazerosa sensação. Que pode ser percebida pelo corpo. Isso. Um relaxamento natural. O relaxamento que traz tranquilidade. Traz calmaria para o seu corpo. Para a sua mente. Perceba o seu corpo. Perceba. Perceba. Perceba seu corpo. Perceba seu corpo. Perceba seu corpo. Seu corpo, seu tórax, seu abdômen, apenas busque uma conexão com suas sensações físicas, suas pernas, seus pés, isso, muito bom. Uma conexão profunda com o seu corpo, com as diferentes sensações percebidas, seu corpo relaxa, relaxa mais e mais, deixe-se levar mais e mais profundamente. Muito bom. Muito bom. Cada vez mais no comando do seu mundo interno, no comando do seu corpo e da sua mente. É o seu mundo, é o seu espaço, é sua propriedade. É preciso que assuma o comando do seu próprio mundo. Abra-se para o que está por vir. Abra-se para o diferente. Abra-se para as novas possibilidades que começarão a fazer parte da sua vida. Isso. Muito bom. Diferentes portas irão se abrir aí dentro. Portas que te conduzirão para novas formas de perceber a si. Novas formas de perceber o outro, de perceber o mundo ao seu redor. Abra essas portas que estão bem à sua frente. Você pode. Permita-se. 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 Profundamente. Esperar e agir. A espera nem sempre é a melhor estratégia. Por vezes é preciso agir. Traçar estratégias com objetivos claros. Por-se a caminho. Caminho que só existe para satisfazer o caminhante. Só existe para te levar onde deseja ir. Onde deseja chegar. Agir e esperar. O presente requer sua presença. Ponha-se em marcha. Sua mente quer ser oxigenada. Deseja movimento. Deseja ação. Faça agora. Não espere o melhor momento. Faça do agora o momento ideal para agir. O próprio esperar. O próprio esperar. Precisa ser ativo. Uma espera para se programar. Traçar um plano. Uma espera cheia de motivos. Os seus motivos são suficientes. Agir e esperar. Há tempo para cada possibilidade. O tempo é de agir. Tudo o que precisa lhe será oferecido. Esteja lá. Esteja aberto. Esteja disponível. Vá ao encontro. Vá ao encontro. Você pode. Realmente pode. que bom poder estar consigo mesmo. Que bom presentear-se com este momento. Que bom permitir-se a este instante. Que bom que encontrou um tempo apenas para si. O momento em que você é o personagem principal. Todas as atenções direcionadas a você. A plateia está aí dentro. Sua consciência. Seus pensamentos. Suas ideias. Sua mente inconsciente. Suas experiências. Todas aí. Vivências. Aprendizagens. Suas qualidades. Suas virtudes. Uma multidão habita seu mundo interno. E todos estarão a serviço de você. Você é o centro. Tudo o que precisa. Será ativado aí dentro. Ativado. E utilizado a seu favor. A seu favor. Deixe-se levar. Para níveis cada vez mais profundos. Um conhecimento de si. E de suas possibilidades. Estão a caminho. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Tudo o que você precisa. Já está aí dentro. Você estudou. Você se preparou. Você treinou. Tudo já foi incorporado. Cada momento que passou. Com a sua atividade. Foi incorporado. Seu esforço. Sua dedicação. Sua persistência. Sua persistência. Para chegar. Onde chegou. O tempo que passou. Se preparando. Seu corpo. Sabe o que fazer. Em cada momento. Em cada momento. Sua mente. Guardou os detalhes. E te dará suporte. Deixe-se levar. Para níveis. Cada vez mais. Profundos. Um contato. Um contato. Cada vez mais próximo. Com todo o ferramental interno. Seu inconsciente. Repleto de possibilidades. Seu inconsciente. E suas diferentes estratégias de superação. Cada pequena parte de você. Deseja ser desafiada. Deseja provar que pode. Cada pequena parte de você. Pode dar mais. Muito mais. Profundamente. É tempo de extrair. O melhor de si mesmo. Ir além. Do que conseguiu até agora. Porque você pode. Porque está preparado. É claro que pode. Acredite. Acredite na sua capacidade. De extrair o melhor de si. Na sua capacidade. De reunir forças. Aí dentro. E usar a seu favor. Cada detalhe. Estudado. Fará a diferença. Cada simulado. Cada treino. Cada esforço. Cada esforço a mais que empreendeu. Cada minuto a mais que se dedicou. Cada momento que exigiu mais de si. E conseguiu entregar. Conseguiu mostrar que é capaz. Que você pode. Realmente pode. E está preparado. E está preparado. Mais preparado. Do que jamais esteve. Você. Poderá se surpreender. Do quão longe. Poderá ir. Uma surpresa boa. Uma surpresa de superação. De chegar ao seu máximo. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Sua mente pode resgatar. Todo o treinamento que fez. Tudo o que já estudou. Toda a sua dedicação. A esta atividade. Há uma competição pela frente. E você quer ser o melhor. Quer o melhor de si. Há um desafio pela frente. Há um desafio pela frente. E você pode chegar primeiro. Quer estar no topo. Quer ter a melhor performance. E você está preparado. Realmente está. Lembre-se. De todas as fases. Do treinamento. Cada conselho que recebeu. Cada aprendizagem que adquiriu. Cada dificuldade que teve. E como superou. Como conseguiu extrair mais de si. Como pontos fracos. Podem tornar-se pontos fortes. Todo o seu envolvimento. Com essa atividade. O gosto. O prazer. Que tem em fazer. Em praticar. Em estudar. A motivação para absorver mais. O engajamento. Para tornar-se melhor. Cada dia melhor. Porque você pode. É claro que pode. Profundamente. A sua mente pode te conduzir. Para o dia da competição. Para o momento. Em que. Poderá expor. Suas habilidades. Imagine-se. No local. Imagine-se. Com as diferentes. Pessoas. Conhecidas. E desconhecidas. Você faz parte. Você faz parte. Você quer fazer parte. Você está preparado para competir. Quer competir. Imagine-se. Tranquilo. Relaxado. Confiante. Imagine-se. Centrado em seu eu. A segurança. A segurança. Está presente. Aí dentro. Você se sente seguro. Porque está preparado. Está preparado. Para extrair. O melhor de si. Preparado. Para a melhor apresentação da sua vida. Preparado. 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 Para a melhor performance. Que jamais teve. Preparado. Para extrair da sua mente. Todo o conhecimento adquirido. Preparado. Para extrair do seu corpo. Tudo o que ele pode te dar. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Profundamente. Muito bom. Imagine-se competindo. Seja qual for a sua competição. Uma luta. Um esporte coletivo. Um esporte individual. Um desafio intelectual. Uma olimpíada de matemática. Independente do que for. Você está preparado. Está preparado. Está preparado. Para superar a si mesmo. Preparado. Para ser o melhor. Corpo e mente. Conectados. Corpo e mente. Empenhados. Para te oferecer o melhor. Seu mundo interno. Seu mundo interno. Organizado. Seu mundo interno. Em harmonia. Em equilíbrio. Seu mundo interno. Em paz. Toda a tranquilidade. Que possibilita. A melhor performance. Imagine-se. Se superando. Imagine-se. Tendo o seu melhor desempenho. Imagine-se. Sendo melhor do que jamais foi. Imagine-se. Alcançando o seu máximo. Imagine-se. Alcançando o topo. O topo. Você pode. Realmente pode. Muito bom. Profundamente. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática. O que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno. Todo o ferramental interno. Estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno. Todo o ferramental interno. Disponível. É capaz de fazer. O que precisa ser feito. A sua mente inconsciente. Continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. Irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. Aos poucos. E no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar tranquilamente. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Isso. Voltando. Se trazendo de volta. Tranquilamente. Despertando. Despertando. Você fez um ótimo trabalho. Por certo. Obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Se trazendo de volta. Voltando à consciência natural. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. Despertando. Muito bom. Despertando. 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 Obrigado.